Salve galera, sou a Yadim, tudo beleza? Marlon Chaves aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E eu queria sim estar um pouco mais animado pra fazer aqui esse vídeo Se não fosse a segunda vez que eu estou gravando ele, ok? E é o seguinte, eu havia prometido uma série de Tenkaichi 2 aqui do canal Ia trazer um episódio, dois episódios por cada semana, né? Dois episódios por semana, um na terça e um na quinta E eu até tentei gravar, só pra mim não ficar dizendo depois que eu não tentei Tentei gravar o primeiro episódio de Tenkaichi 2, só que não deu muito certo Cara, mano, eu sou horrível no jogo Eu acho que é mais válido eu tentar fazer uma live Porque aí pelo menos a vergonha é ao vivo, né? Então, não vai rolar a série Tenkaichi 2 Eu até tentei, só que não deu muito certo Mas pra não ficar devendo a série aqui no canal Vou começar então hoje aqui uma minissérie de Tenkaichi 3 Dublado, sim, dublado Hoje aqui então, começando com os filmes Eu vou fazer primeiro esses filmes e depois as sagas, ok? Então primeiro a saga dos filmes E depois a gente começa a saga Sayajin Até a saga Majin Buu E a saga GT também, se assim vocês quiserem Vamos lá então, meta de 4 mil likes aqui pra esse vídeo Pra gente trazer a continuação Vai ser um episódio na terça e um na quinta-feira, beleza? Hoje aqui então, começando com o filme do Broly O lendário Super Sayajin Então, bora começar! Você será o primeiro a morrer É melhor ficar preparado Não vou te perdoar Esse é o verdadeiro Super Sayajin lendário Nunca conseguirão vencê-lo Ninguém jamais pode vencer um Super Sayajin É isso aí então, né? Primeira parte Jogando então com o Broly, né? A gente joga primeiro com o Broly A gente trucida aqui os Guerreiros Z E depois logo em seguida a gente pega o Goku Pra enfrentar o Broly Porque aqui são em duas partes Primeiramente jogando com o Broly E depois vai ser então jogando com... Você me deixou bastante surpreso Você realmente é um guerreiro muito forte Broly, não dá pra ser mais racional? É isso aí, naturalmente o lixo nunca deixará de ser lixo Por quê? Por que continuam lutando? Sabem que não podem vencê-lo? Por quê? Mais um inseto nojento disposto a morrer Vamos ver o quanto é forte Nunca tinha visto aqui... Então é isso aí, né? Eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado Quando eu for falar aqui Pra eu não acabar sendo cortado aqui Pela minha própria edição Pra as cutscenes, né? Porque eu tenho que deixar as cutscenes rolarem Pra vocês ouvirem a dublagem Mas infelizmente durante a gameplay Só será possível E galera, vai estar aqui na descrição do vídeo O link aí do site Você tá me baixando o jogo dublado Traduzido aí, português BR Ele é pra Play 2 Então vocês podem sim Baixar Colocar no seu OPL Ou então num DVD piratão Bidinho aí, né? Se gravar no seu PC E funciona, ok? Eu tô jogando aqui no meu PC Com o emulador E também dá certo em emuladores, ok? No meu caso o PC é X2 Oh, oh Oxi O que aconteceu aqui, velho? Ah, mano Eu quero matar ele no X, vai No X, meu amigo Preula Ah, eu sou péssimo Nossa, péssimo, né? Eu sou péssimo Isso aqui Ah, nunca ganho, velho Eu odeio isso aqui, mano Negócio de Doente Ah Tá rapidão, hein, Verdito? Tá rapidão, hein? Uma vez Eu passei Essa parte aqui do jogo Essa primeira parte Com o Broly Eu passei sem perder A barra azul de HP, mano Foi muito da hora Eu fiquei com mais da metade dela, cara Foi quase um no damage Foi muito bonito, velho Vamos lá Martelo gigante Na época que eu jogava bem isso aqui, né? É realmente lamentável Você Tipo assim Você jogar tanto no jogo Mas você ir crescendo Ficando mais velho E você Ficando pior no jogo Ao invés de ficar melhor, né? Lamentável Tá o seguinte, ô Vedita Eu vou ter que te varrer Da face do universo Porque A saga do Nossa, a saga, né? Eu esqueci o que eu ia falar Eu ia falar A raça Falei a saga, né? A raça Sayajin Não precisa De um Um príncipe medíocre Como você, né? Diga adeus Vaza daqui Vá atrás de Enfim Esquece É isso aí Naturalmente O lixo Nunca deixará De ser lixo Você diz coisa Sem fundamento Só pra me assustar Achei muito legal Porque aqui também Eles atualizaram, né? Eles atualizaram Esse Tranks Colocaram ele aqui Na super forma dele E também atualizaram A skin, né? Porque no filme Ele tá usando Exatamente essa skin E tá aqui Nessa forma dele, né? O Ultra Tranks Super Tranks Tanto faz Mas no jogo original Que tem KX-3 Ele tá no PS1 E tá com aquela roupa Que o Vedita Também usa, né? Lá, nossa Não deu tempo Até me afastei aqui Da cadeira Pra tentar girar Mas não deu tempo De fazer aquela Colisãozinha marota Lamentável Lamentável Vamos lá Vamos fazer uma colisão linda Cara, tem vezes Que dá um bug Aqui na dublagem Eu não sei se Eu não sei o que é Mas se usasse Um bug Na voz dos personagens aqui É isso aí, ó Falou, Tranks Desapareça Da face Do universo Porra, bicho Porra, Tranks Porra, Tranks Ih, levei Mentira Nunca vou levar Isso aí na cara Falou É isso aí Morre Morre, bicho Morre A peleia A terminado Continua vivo Com esse inseto Insolente Não vou me permitir Perder essa luta É neste lugar Que você vai morrer Goku Temos que dar a ele A nossa energia Então é isso aí Então é isso aí Agora parte 2 Depois que a gente Sola os Guerreiros Z A gente Tem que jogar agora Com o Goku Aqui o Goku Então recebe os poderes Do Piccolo E os demais Tava também aqui O Tranks E o Gohan Interessante Infelizmente Os filmes de Dragon Ball Z Não são canônicos Uma vez que O Gohan Aqui nesse filme Ele já tem O seu Super Saiyajin 1 Ele ainda Criança Naquela forma Dele Tim O Tim Gohan Só que nós sabemos Que ele só consegue Atingir o Super Saiyajin Treinando com o Goku Na sala do templo Isso durante A saga Cell Então Não vamos discutir Esse assunto Eita Eu sabia Que me ia dar O que é meu chato Porque ele não sente O golpe Até a gente receber O poder da galera O que eu acho Bem escroto Ah não Sai daqui Sai Sai Fera maligna Acho que já estava De aparecer um R3 Para nós aí Aê Foi só reclamar Me deem sua energia Me deem energia suficiente Para derrotá-lo Me mandem mais energia Não ajudarei Kakaroto Não insista mais É impossível Kakaroto Me deem sua energia É incrível Como o Vegeta Se dá por vencer Vecido aqui Tão facilmente Chega a ser Até uma coisa Medíocre Da parte dele Se dá por vencer Assim Tão facilmente Cadê o orgulho Vegeta Cadê Cadê o verdadeiro Poder Do príncipe Dos Saiyajins Pô bicho Pô bicho Na moral Rala peito Sumo daqui Nossa Tirou mais Nossa Quase duas Barras Quase duas Barras Esse HP A gente Sabe o Goku Tá puto com o adversário Ele fala que nunca Vai perdoar o cara Aí você sabe O Goku Tá pistola Ah Beleza Esse virou a tempo Nossa Agora não deu Agora já não deu Tempo também Vem Não Vem Ah Agora sim Vai Masca Power de novo Estou furioso Sai Vai aqui Ótimo Vou tentar combar aqui Mais um pouquinho Porque aí Os meus hits Estão dando mais Dano nele Assim os golpes Ô velho Sai Aí ficou cansado Ficou cansadinho Aí ficou sem aqui Ah mano A parede Já atrapalhou Outro meio que sabe Agora Mas enfim Vamos acabar com isso aqui Com o Kamehameha furioso Bombe dervasso Não deu de morrer Mas Agora foi Terminado O que? Não devia confiar tanto Nos seus superpoderes Não 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 Então clãzinho Basicamente é isso Esse aqui foi o filme do Broly Traduzido aí no Tenkaichi 3 Ok E bom gente Eu vou tentar trazer Um episódio Por semana Dessa série aqui no canal Eu espero que vocês gostem É claro Então vamos tentar deixar o likezinho Vamos tentar bater os 4k De like Que é a nossa meta E é isso aí meus queridos Até o próximo Tamo junto aí Valeu E tchau E tchau